Presidente, eu estou trabalhando o relatório, eu aguardei até a realização dessa atividade hoje para ouvir novamente algumas pessoas que eu não conhecia. Eu não ouvi ainda nenhuma agência de checagem, que deveriam ter alguma presente aqui, eu não consegui acompanhar. Mas duas bases vão movimentar e vão fazer definir o meu relatório. Primeiro, que a mensagem não é o meio, ou o meio não é a mensagem. Nós não podemos criminalizar a internet em função das informações que por ela transitam. E também não criminalizar e nem empoderar excessivamente, se a gente não pode dar o poder de definir o que é verdade e o que não é, tanto para as plataformas quanto para os provedores. Nós não podemos jogar essa responsabilidade e esse direito, eu digo também como é um direito também, para os provedores da plataforma. E a segunda premissa que nós vamos trabalhar é que nós já temos algumas leis que trabalham essas questões e analisam. Que trabalham com calúnia, injúria, difamação, o marco civil da internet e a lei que nós recentemente aprovamos aqui, que é a lei de dados, que é uma lei moderna, em linha com a que se pensa e que se aprovou no resto do mundo. Cria uma autoridade, inclusive, para analisar e emitir parecer e novas orientações a cada momento que for necessário. E que está, se encontra agora, em tramitação no Senado, da qual o processo, projeto do deputado Ricardo Ferraz foi apensada a essa lei, porque ela tem prioridade agora na tramitação no Senado. Então, o Senado, nós estamos vendo se o Senado aprova, legisla e aprova essa lei num tempo curto, para retornar para essa casa e a gente analisar depois daquilo que for alterado lá e dotar o Brasil de uma lei moderna nesse sentido. Então, acho que essas são as duas premissas, presidente, que vão dirigir o relatório do qual eu devo protocolar nos próximos dias.